Olá, estamos começando a Assembleia em Foco desta terça-feira, dia 26 de janeiro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Agora a lei. O governador Wellington Dias sancionou a lei aprovada na Assembleia Legislativa, que vai ampliar as vagas para cotistas em processos seletivos na Universidade Estadual do Piauí. O projeto de lei é de autoria do deputado estadual Francisco Costa, do PT, e já havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa em dezembro do ano passado. Com a sanção do governador Wellington Dias, a UESP passará a ofertar mais vagas para ações afirmativas nos processos seletivos da instituição. A lei sancionada aumenta de 30% para 50% a quantidade de vagas de ensino superior na instituição destinadas para os estudantes oriundos de escolas públicas e que tenham renda per capita de até um salário mínimo e meio. Além disso, a nova medida reserva também 30% das vagas de pós-graduação para esse público. Nós já temos no Brasil, isso sendo praticado na maioria dos estados, por lei federal já existe uma previsão que as universidades públicas federais já têm esse precedente de ofertar 50% das suas vagas para alunos oriundos da rede pública de ensino e o estado do Piauí ainda tinha a sua lei que era vigente, era apenas uma cobertura de 30%. Dentro desse recorte dos 50% de alunos da rede pública com renda per capita de até um salário mínimo e meio tem uma parte, uma estratificação, aonde fica para negros, quilombolas e indígenas, um percentual para brancos e também um percentual para pessoas com deficiência. Então, num estado como o estado do Piauí, em que aproximadamente 70% da sua população ela é classificada como negros ou pardos, é esperado que uma lei como essa vai buscar fazer mais justiça social. De acordo com o reitor da Universidade Estadual do Piauí, a lei é uma conquista de grupos e minorias que lutam historicamente por igualdade de oportunidades. Com esta lei que foi aprovada pela Assembleia, sancionada pelo governador do estado, propõe-se uma equidade maior, igualdade de oportunidades, aumentar o acesso, porque é preciso também corrigir em relação a essa população que precisa desse acesso e que hoje traz essa garantia desse acesso à universidade, ao ensino superior. Muitas vezes por um processo histórico não teria esse acesso por conta da concorrência e isso facilita, além do mais, com a política de assistência estudantil que será estendida a essas pessoas. Então, nós estamos nos organizando, a lei entrou em vigor para que a gente possa dar cumprimento, para que a gente possa atender o nosso aluno que precisa de fato do nosso apoio, que precisa da política de assistência estudantil, que precisa ter acesso a esses benefícios da lei. Nós estamos aqui nos preparando e recebemos com grande alegria, porque nós sabemos que há uma luta histórica por parte dessas comunidades que precisam ter esse apoio. Vamos acompanhar agora os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP nesta segunda-feira, dia 25 de janeiro, foram notificados no Estado 156.149 casos confirmados de Covid-19, totalizando em 3.020 óbitos, 113.317 casos descartados e 152.659 recuperados. O Assembleia Fox está ficando por aqui, mas para acompanhar essas e outras informações sobre as ações do Legislativo e Estadual, é só acompanhar a programação da nossa TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, Net pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, Além da nossa Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí, em sintonia com você.